Música Seu nome? Isabelle Isabelle, legal, você veio com quem aqui, Isabelle? Com a minha mãe Sua mãe? Cadê a mãe da Isabelle? Tá ali, legal, uma salva de palmas para a Isabelle, legal Já tinha sido hipnotizada já ou não? Não Não, legal, tá gostando do show? Não Legal, quais são os seus dias da semana aqui? Segunda, terça, quarta, quinta Pois a quinta, o quê? Tchau Tá bom, Isabelle Legal, a gente já fala, tá? Gabriela, né? Eu lembro bem do seu nome, tá? Seu nome? Roberto Roberto, legal, você veio com quem, Roberto? Minha esposa e meus amigos Ah, tá ali, uh, uh, legal Você já foi hipnotizado antes? Já Então tá, os dias da semana, quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo Tá certo? Não Não, o quê? Porque é segunda, terça, quarta, quinta, sábado Sábado e domingo Depois da quinta, o quê? Sábado Fala pra ele, não sou eu, ele que tá falando Depois da quinta, o quê? Depois da quinta, sábado Sábado Fala pra ela, o quê que é? Depois da quinta, o quê? Sábado Tá errado, não tá? Tá errado, tá errado Não, dá uma bronca, né? Porque tá errado, depois da quinta, o quê? Sábado Eu sei o que é. O que é? Você sabe, tem que explicar pra ele. Fala pra ela. Sábado. Explica, porque depois daqui... Um da terça, quarta, quinta, sábado. E ele tá errado. Tá errado. Por quê? Porque é segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Tcha-tcha. 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 Vai lá. Aqui o seu nome? Marina. Como? Marina. Marina. Marina veio com quem também. Vinha aqui. Marina, quantos vezes você tem em cada mão? Dez. Não, em cada é cinco, né, Marina? É isso, assim. Levanta assim pra gente ver melhor isso, assim. Conta pra gente, então, Marina. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Peraí, peraí, Sani. O que é isso aí, Sani? Você acha que tá certo isso? Não. Não? Qual que tá faltando? Bete. Bete. Faz assim, você conta, então, pra ela ver. Conta certinho agora. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bete, oito, nove, dez. Bete não é um número. Tá certo isso? Tá certo isso? Dela não. O dela não? Não. O dela tá? Dela. Levanta a sua mão, então. Deixa eu ver, então. Conta você, então. Um, dois, três, quatro, cinco, oito... Peraí, não. Vamos começar agora. De novo, devagar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Tá certo, né? Não, uma, outra certa. Mas você tem dez. Qual que tá faltando? O Bete. Não. Bete não. Depois do seis é o quê? O que é? Bete o quê? Bete não é um número. Bete é minha amiga. Bete é sua amiga. Olha a Bete. Tá aí, deve ter. Por exemplo, a Branca de Neve, ela tinha quantos anões? Bete. Bete. A Bete é uma das anões. Quantos anões a Branca de Neve tinha? Eu tô muito confusa. Quantos? Oito. Oito. É, que nasceu um nesse. Faz tempo, né? Faz sempre uma história, né? Que nem a semana. A semana tem quantos dias? Bete diz. Bete diz. Tá vendo? Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu confirmar quantos dias. Sete. Sete. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Conta, então. Quantos são? Conta. Conta aí quantos são. Segunda, uma, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Quantos deram? Sei. É porque falta o xixi. Não, não. Fala pra ele qual que falta. Falta o Bete. É o Bete. O que que é falta? Qual que falta? O xixi. É por isso que tá dando seis. É porque falta o xixi. Mas são sete, não são? São. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Aí são sete. Tá, tá? Tchau. 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 Tchau.